E aí, voltamos com mais gameplay de Total War Three Kingdoms. E galera, no vídeo passado, a guerra deu uma esfriada, né? Eu consegui avançar o máximo que eu pude contra os turbantes amarelos até aqui. E eu provavelmente vou ter que entrar em guerra com o Yuan Shao. Deixa eu ver aqui. E eu sou odiado pelos turbantes amarelos, assim como todo mundo odeia eles, né? Essa mulher aqui parece que é... Eu fiz um pacto de não agressão com ela. Tô em guerra com uma aleatória longe pra caramba. Gondu e Yuan Shao, eu fiz um pacto de não agressão. Os que me odeiam, que são os turbantes amarelos que fizeram uma facção bem aqui. E tem um território aqui. E eu acho que eu posso tomar o que é deles, se eu não me engano. Eu acho que eu posso só levar o que é deles. Eu tenho um problema que se eu entrar em guerra com os turbantes amarelos agora... Qualquer um deles aqui, o Zenju, o Zanbao... Fudeu! Com qualquer um dos três irmãos já era. Porque eles vão tomar, eles vão se juntar e eu vou me ferrar. Então vamos só passar o turno aqui logo de cara. A esposa do meu personagem vai levar um turno pra eu poder recrutá-la. E ela vai ficar direto no meu exército. Que aí eu vou ter uma especialista em unidades de lança bem poderosas. Simbora! Oh, shit! Beleza, os caras nos odeiam. Guerra contra nós, tá bom. Querem se juntar à nossa coalizão. Eu vou... O Liu Bei não vai deixar, né? Droga. Olha isso, cara. Os caras declararam guerra contra mim. Contra todo mundo. Os turbantes amarelos estão tretando com todo mundo no mapa. Tá todo mundo tretando contra todo mundo, basicamente. Começou aqui o jogo a ser do jeito que era antes. As tribos Naman surgiram. Lá no sul. Meu Deus do céu. Onde é que vai ter revolta? Aqui já era, tá? Aqui em cima já era, galera. Essa cidade aqui já era. Não tem nem como defender essa cidade aqui. Tem dois exércitos gigantescos aqui. Cara, os turbantes amarelos são insanamente poderosos, né? Eu creio que eu consiga derrotá-los em batalha só se eu conseguir montar um exércitozinho mais ou menos. Vamos botar aqui a esposa do personagem? Pronto. Ela consegue lutar. Ela consegue lutar. Ela tem as habilidades pra poder duelar aqui. Ela tem a passiva de duelo que é tenacidade do aço. Ela vence duelos. O problema é como que a gente vai se defender, né? Porque o Replenish não é tão bom quanto poderia ser. E aqui eu acho que eles vão tomar. Vamos vir aqui pra Way. Que ali em cima não tem como defender. Vamos deixar a cidade se ferrar. Não tem como fazer nada. Olha, mano. Eu poderia recrutar o Lubu. Ah, mano. Olha isso, cara. Eu poderia literalmente recrutar o Lubu pra mim. Puta merda, cara. O Lubu... Cara... Eu tô só com... Eu tô com pouca grana, mano. Eu poderia mandar esse cara embora, não poderia? Eu poderia mandar esse cara embora e recrutar o Lubu, não poderia? Vamos ver se vale a pena? Vamos tirar dele todos os itens. Remove. Ah, o Lubu não vai usar nada, né? Que esse cara tá usando, então... Só sai removendo tudo só. Fica com o cavalo normal. Pronto. Equipa o cavalinho normal nele. Eu vou... Ele tá com o upkeep grátis, né? Ele não tá nem custando nada. Mas eu vou dispensar do serviço. Remover do cargo ou dispensar do serviço? Eu vou dispensar ele. Tchau. Pronto. Me sobrou duzentos e pouco. O salário do Lubu é de quanto? Eu vou recrutar. Ah, sobrou dinheiro! Ah, sobrou dinheiro, cara. Mas o Lubu tá puto. A gente vai ter que colocar ele aqui pra ele ficar... Pra ele ficar feliz com alguma coisa. Grande excelência. Olha a cara dele de puto com a boca aberta. Grande comandante. Será que ele aceita? Curso de recrutamento pra toda facção. Salário sobe. Não. Vamos colocar ele pra... Pra administrar um lugar. Vai lá. Não. Aqui não que vai cair, né, Lubu? Pelo amor de Deus. Aqui. Pronto. Conseguimos o Lubu, galera. Cacete! Recrutamos o Lubu pra facção. Zeramos a vida. Agora a gente tem um Lubu na nossa facção. Olha isso. Fica aqui como... Como coisa do Lubu aqui. Mano, o foco em Lubu tá na nossa facção. Eu preciso dar um jeito de colocar ele no meu exército principal. Eu preciso dar um jeito de colocar ele aqui. Eu vou ter que tirar o Lu Jun, que tá custando mil e pouco. Eu vou reconvocar a comitiva dele. Deixa eu ver se eu posso recrutar... Quão caro seria recrutar o Lubu? 2.700 recrutar o Lubu. Eu acho que dá pra recrutar o Lubu. Vamos fazer o seguinte. Tacar imposto alto pra porra. Aqui em Amping já era. Não tenho o que fazer, não. Eu vou largar ali Amping com... Com revolta ali por um tempo. E vamos passar o turno. Com imposto no talo. Menos corrupção. Salário. Menos salário. Renda da indústria. Vamos pegar isso aqui. Menos salário de personagem. Desse jeito a gente gasta menos dinheirinhos. E a gente vai vir pra cá, mano. Pra cidade. Porque se defender dos turbantes vai ser uma tristeza só. Eu não consigo passar o turno porque tem um... Dá pra passar o turno já? Dá pra passar. Eu vou tentar tirar dinheiro de uns vizinhos aqui. Dar acesso militar pro Yuang Shao, por exemplo. Vamos negociar com ele. Yuang Shao, eu quero dinheiro. Pra poder recrutar o Lubu. Eu vou dar acesso militar pra ele pra poder recrutar o Lubu no próximo turno. Aí eu vou ter o Lubu lutando comigo. Que é o exército de um homem só. E é isso. 1.800. Pronto. Vambora. Aê, Yuang Shao. É assim que eu tô conseguindo dinheiro, mano. Através de diplomacia, galera. Porque não tá sendo fácil conseguir dinheiro através de outros métodos. Pronto. Próximo turno o Lubu estará conosco. 1.800. Quanto que custava? Era 1.700? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanto custava pra recrutar o fucking Lubu. Era 2.700, não era? Fora o upkeep de 720. Eu acho que a gente aguenta ter ele aqui. Acho que a cavalaria dele é o problema, né? Eu ia recrutar só o Lubu, cara. Eu não ia nem usar a cavalaria do Lubu. Vamos só passar o turno. Convidar pra coalizão? Que ao mal? Eu vou convidar. Ok. Caramba, mano. Eles estão declarando guerra contra todo mundo. Esses caras são bem loucos mesmo, né? Eles ainda estão ali no meu território fazendo o cerco. Eu vou largar a cidade pra lá. Eu simplesmente não vou conseguir segurar aquela cidade. Lubu tá aqui com a gente. Lubu, vai embora essas cavalarias suas aí que eu não vou ficar com elas, não. A gente quer só ter o fucking Lubu. Vai ter revolta ali. A revolta de Amping não é problema meu. Porque eu vou perder Amping. Então eu não tô nem aí. Deixa revoltar e é isso aí. Tira a isenção fiscal daqui. Aqui em Way vai revoltar também. Deixa eu ver. Provavelmente vai revoltar também em Way. Talvez a gente não devesse deixar revoltar em Way, né? Tô aqui pensando. Acho que é melhor não deixar revoltar. Vou até isentar de imposto. Agora é o seguinte, galera. O dilema mortal. Eu devo defender o Way? Ou eu devo só cagar pro lugar? Vamos defender, vai. Eu não só vou defender, como eu vou tentar melhorar a infraestrutura desse lugar de merda aqui. Tentar colocar muralhas nele. Vamos ver aqui quanto precisa aqui. Precisa de 2.430. Vamos tentar conseguir uma grana. Deixa eu ver. Paz. Ah, vou fazer paz com essa mulher aqui. Porque ela tá, tipo, longe pra caramba. E eu não quero ter guerra com uma pessoa que tá no inferno, tá ligado? Eu não quero ter que ir até o inferno pra lutar com essa mulher. Vou arrancar a grana dela. Vamos lá. Vamos lá. Nessa campanha aqui. Ah, não. Você pode me dar mais do que isso. Você pode me dar... Ah, 1148. Ah, 44... 45. Não. Filha da mãe, cara. 44. 1139. Meu Deus. Ah, 1129. 1120. Aê. Espaisco, a desgraçada. O Yu Wanshu ficou puto. Ficou meio... Ficou neutro com a gente, né? Não tem problema, não. Vamos dar acesso militar pra essa mulher aqui. Eu não quero, não, mano. Oferecer cooperação. Liu Biao é viciado em cooperação, né? Subserviência, nem fudendo. Matengue... Eu preciso de mais grana. Eu pretendo terminar o upgrade da cidade. Eu pretendo conseguir fazer... Começar o upgrade. E terminar no mesmo turno. Pra gente poder ter grana... Poder ter uma defesa a mais contra... Contra os turbantes que vão tentar invadir. É o jeito. 1100... Deixa eu ver. 1100 e oitenta... 88. 1195. 96. Ai, cacete. Acho que 1200... 1200 tá. 1230. Aê, certinho. Maluco! Galera, se vocês não gostarem da diplomacia no game... Eu posso pular, tá? Tipo... Comentem aí... Ah, essa parte que tu fica fazendo diplomacia é muito chato. Pula essa merda aí. Aí eu vou lá e pulo, tá ligado? Eu corto dos vídeos. Porque... Como não tá tendo guerra com nenhuma facção por enquanto... Como não tá tendo guerra com nenhuma facção por enquanto... Guerra que eu posso enfrentar... Eu não acho que é chato, tá? Mas se vocês acham que é chato assistir... Eu fazer aqui a... O negócio da... O negócio da... De conseguir grana... Podem falar aí. 849... 844... Aí, foi. Eu poderia tentar conseguir uma grana maior... É... Através de... De outros... De outros jeitos. Mas eu vou tentar fazer desse aqui. Beleza. Vai levar 5 turnos aqui pra terminar. Se eu tiver 2.500... Eu consigo terminar na hora. Que é o que vai acontecer no próximo turno. Vamos passar. Putz, perdemos a cidade. Não tem nem o que fazer, mano. Só delega. Que? Olha isso, mano. E o Anshu, cara. Filho da mãe. Vou pedir ajuda. Ok. Perdemos o povoado. Meu... E o Anshu é muito filho da puta, cara. Como é que um cara pode ser tão cretino assim, velho? Olha isso, cara. Ele tem um exército gigante aqui, cara. Atrás de mim. Que arrombado, cara. Deixa eu ver se eu consigo fazer paz com esse filho da mãe. Talvez. Será que eu consigo ceder pra ele a fazenda? Nossa, ele quer que eu seja vassalo. Puta merda, cara. Meu Deus do céu, cara. Cara, que ódio, mano. Como é que eu faço aqui? Porque, tipo... O cara é um nojento, velho. O cara é um nojento. Eu não vou conseguir me defender desses exércitos do Anshu, não. Talvez esse aqui. Não, nem esse aqui, ó. Esses caras vão me atacar. Eu não vou... Meus planos foram pra merda agora. Foram por água abaixo. Eu tinha os planos de me defender aqui. Pra poder atacar o cara depois. Já não dá mais. Já era. Vamos pegar a habilidade compostura pra ter batalha noturna aqui. Caramba, mano. Como é que pode, né? Do nada o cara faz uma merda dessa. Do nada o cara ataca a gente. Eu acho que eu vou tomar uma fazenda aqui dos caras. Dos turbantes amarelos. Eu vou usar o Lubu pra ele tomar a fazenda sozinho, mano. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer em relação ao tributo. A líquida. Vamos diminuir pro normal. Ficou... Ficou bom aqui. Vamos... Deixar aqui do jeito que tá. Esse cara provavelmente... Esse cara provavelmente consegue me atacar. Esse aqui não, mas o outro consegue. Eu não acho que ele vai vir pra cima num turno só. Vamos derrotar o... Vamos tomar essa fazenda dele. Ele tomou a cidade e a gente tomou a fazenda dele. Vitória acirrada? Mano, eu vou lutar com o Lubu, irmão. Eu vou usar o exército de um homem só. Simbora. Simbora. Eu não vou nem usar a cavalaria, mano. Vou usar o Lubu sozinho. Vambora. Matar a saudade, galera. Vamos matar a saudade do Lubu. Simbora, Lubu. Cavalaria inimiga é fraca. Não vou nem perder meu tempo. O Lubu não tá tão poderoso quanto ele tava na campanha dele, né? Na campanha do Lubu. Acho que ele nem é tão poderoso assim fora da campanha dele. Mas a gente usa ele mesmo assim. Pelo menos ele tá com... Ele tá com uns status melhores do que os do Liu Chong, aparentemente. Ó, 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 ó. Dá o dano em área. Dá o dano em área, Lubu. Ele não deu dano em área. Ele não usou habilidade em área. Aê, fizemos fugir todo mundo já. Meu Deus, já tá fugindo. Olha isso, galera. O Lubu fez todo mundo fugir. Meu, o Lubu... Ok, fizemos todo mundo fugir. Beleza. O Lubu tá tão forte quanto na campanha dele. Agora que eu me liguei. No que eu chargei... Fugiu todo mundo. Vamos fazer o capitão ir embora aqui. Que ele é o cara que bufa. Eu só matei 99, tá? Com ele ainda. Deixa eu ver. 107, 118. O charge do cara é devastador, mano. Olha isso. Cavalaria não pega ele. O cara é muito rápido. Deixa eu ver a velocidade da lebre vermelha, que é o cavalo dele. 112 a velocidade. Tu não pega o Lubu, não. É impossível. Lubu é uma Ferrari. Vamos lá. Dano em área. Toma a ira de Lubu, otário. Pronto. Mata aqui, Lubu. Mata aqui, Lubu. Acabou. Acabou, mano. Lubu matou todo mundo já. Eu vou mandar a esposa do personagem matar junto aqui um pouquinho. Exterminar os inimigos aqui no processo. Acho que o Lubu sozinho vai matar tudo. Eu vou finalizar. Não durou. A batalha não durou nada. Ok. Obtivemos um dinheirinho bom. Estava nível baixo esse lugar. Vamos espoliar e ocupar. Eu estou esfoliando o local. Vamos ter que reparar essa merda que está danificada agora. Eu só estou esfoliando esse local, galera. Porque... Eu preciso de um exército, mano. Um fucking army. Vamos finalizar aqui. Que era o que a gente ia fazer. Agora a gente tem uma cidade com muro. E esse muro vai impedir o inimigo de nos atacar no próximo turno. Aqui embaixo, nessa fazendinha aqui eu... 1260... Eu vou ter dinheiro para chamar um dos dois aqui. Talvez o Zhang Hong para poder defender o local. Vai ser o melhor deles aqui. Ele é nível 5. Ele aguenta a porrada. O Yuan Shu não tem ninguém aqui. Eu vou poder tomar a cidade dele, provavelmente. Essa cidade aqui é nível... Bem... É, acho que consigo tomar. Essa cidade aqui. Consigo tomar as posses do Yuan Shu. E atrapalhar ele. Ou eu posso começar por aqui. Pela fazenda dele aqui. De gado. É, vamos ver isso no próximo turno, né? Deixa eu ver aqui o... Como é que tá aqui as coisas. Pacto de não agressão. Esse cara aqui atrás. Ele é inimigo do Yuan Shu também? Ah, vamos negociar com ele. Vamos lá. Pacto de não agressão com ele. Vamos atacar o Yuan Shu. Quer dizer, vamos pedir um dinheirinho dele antes que o Yuan Shu destrua ele, né? E a chance do Yuan Shu destruir ele é grande também. Não é porque o cara tá em guerra com o Yuan Shu que ele tem peito pra entrar em guerra. Vambora. Eu acho que o Yuan Shu só não veio até aqui atacar agora. Porque ele deve estar ocupado com esse maluco aqui. Eu tenho grana pra fazer o recrute agora. Eu tenho grana. Pronto. Eu poderia recrutar uns lanceirinhos aqui. Pra fazer uma defesa mais tranquila. Mas não vale a pena, não. Vale a pena só manter esse cara aqui. Pra se defender... Do que vai vir. Espada nem tem como equipar. Tá, vamos só passar o turno. Tem como construir algo aqui? Não. Só se for cobrança de imposto nessa merda. Tá, vamos passar. Tá indo bem. Mano, lubu, cara. Fucking lubu. Vambora. Ok, galera. Nossa, quanta coalizão. Quanta coisa. Seguir com o plano. Vamos destruir as torres de cerco do inimigo. É o seguinte. É o seguinte, meu bom. Eu já recuperei umas unidades aqui. Esse cara aqui... Olha as unidades dele. Ele é nível 5. Mas os caras são, tipo, fracos. Os soldados dele. Deixa eu ver. Esse cara tem... Quanto de dano nesse maluco? 4. Esse aqui tem quanto de dano? 4. Nossa, é todo mundo fraco. Esse exército é fraco. Uns lanceiros com bastante ataque, mas... É tudo fraco. Se eu usar o lubu nesses caras, eu mato todo mundo. O Iwanshu não fez nada contra a gente ainda. E é o seguinte. Esse cerco vai falhar bonito. E como eu fiz muralhas... Que era o que eu tinha previsto que ia funcionar, né? Na defesa aqui do lugar. E realmente funcionou. Eu vou poder atacar esses caras e acabar com eles. O problema é que a guarnição não vai ser muito útil, né? Vamos lá. Vamos atacar. Puta que me pariu. Puta que me pariu. Tá, vamos lá. Ah, jogo. Tá trolando com a minha cara, né? É... Vamos fazer o seguinte. Dá pra atacar e receber reforços com o lubu aqui. Deixa eu ver o mapa. Ah, tá bom. Vamos salvar. E vamos lutar. Ok. Esses caras aqui estão mortos, tá? Esses caras aqui sem... Não tem nem como lutar. Eu vou mandar esses caras aqui tudo pra cima aqui dos inimigos aqui. Enquanto nossos aliados eles chegam ali do lado ali. E vou enviar o lubu à caça. Uma coisa interessante sobre esse lubu aqui que a gente recrutou. Ele é forte pra cacete, é claro. Mas ele não tem a passiva. Quem tá ligado na passiva do lubu... Eu vou mandar a esposa do personagem aqui pra duelar. Junto com o lubu. Não junto com o lubu, né? Mas ela e o lubu vão juntos. Na real eu vou ter que usar os generais. Agora que eu tô... Agora que eu tô me lembrando, né? Vem todo mundo pra cá. Os crossbows. Vocês vão fazer a defesa porque... O resto é tudo inútil. Vamos lá, vamos pra cima. Lubu e a esposa do... Ela tem pouco dano, mas ela consegue duelar com qualquer um. O lubu tem muito dano e eu vou usar ele pra matar a infantaria do inimigo. Vou caçar os generais inimigos e vou usar ele pra matar a infantaria. O liu chong eu vou usar também pra dar uns tiros lá. Um arco dele. Quem não tá ligado, o liu chong dá uns tirinhos. Vamos lá, lubu. Duelar com o lubu, ninguém quer. Mas duelar com ela... Fora do alcance. Vamos lá. Vamos ir pra cima dos inimigos aqui. Vamos ver lá com esse cara aqui que é nível 2. Lubu já chargeou aqui o inimigo. Vamos lá, vamos bater em área. Pronto, já matou quase dois arqueiros aqui. Mete tiro aqui no meio. Vamos eliminar o máximo de infantarias inimigas aqui. Elimina arqueiro. Tudo que der pra eliminar, a gente elimina aqui. Pronto, elimina aqui também. Tá funcionando mais ou menos aqui a estratégia. Lubu tá fazendo um monte de gente ir embora. Pronto, aqui já vazou. O foda são essas infantarias, mano. Escrota pra caralho. Esses caras aqui. Fanático pelo caminho. Como é que luta com esses caras aqui? Vamos tentar chegar nos que estão mais na frente, ao invés de tentar lutar com os que estão aqui atrás. Tentar matar quem tá chegando na gente, não quem tá atrás ainda. Nossa senhora, Lubu. Boa! O certo é o Lubu não cair do cavalo. Não cair do cavalo, Lubu. O duelo a gente tá ganhando aqui. Vamos lá. Vamos acabar com esses lanceiros o mais rápido possível. Esses aqui logo em seguida. A gente tá ganhando aqui, mano. Pronto, matamos o general inimigo com a... Com a esposa do protagonista. Ha, ha, ha. Vamos lá, Lubu. Porra, Liu Chong caiu do cavalo? Ah, filho da puta! Aí é complicado, né, Liu Chong? Como é que você cai do cavalo? Como é que você quer... Como é que você quer virar jogador de futebol assim, Liu Chong? Vamos vir aqui com a personagem aqui. Os caras tão chegando tudo enfraquecido aqui, né, gente? Vamos ir pra cima dos caras que ainda tão vindo. Vamos lá, vamos dar um danão neles. Não tão parando de andar, não, mano. Os caras tão putos com a gente. Eu vou perseguir o... O Zhang Bao. Vamos lá. Dano em área, Lubu. Aê, já conseguimos expulsar um já. Por enquanto tá dando certo. Botar a cavalaria pra atacar esse merda aqui. Recusa duelar porque eu não sou burro. E continua vindo pra cima. Tá funcionando, galera. Tá funcionando. O exército de um homem só. Mesmo sem a passiva, ele ainda é uma Ferrari. Ele ainda acerta os caras que nem um caminhão. Caminhão não, né? Vamos acabar com o generalzinho inimigo aqui. É isso, mano. Nós quase ganhamos. Falta derrotar a guarnição ineliga que tá chegando. Vamos derrubar mais um inimigo aqui. Nossa, o Lubu tá pentelhando o cara, mano. Vai, mata, Lubu. Essa batalha poderia ter sido impossível se a gente não tivesse o Lubu com a gente. Porque o Lubu é extremamente roubado. Por que o Lubu é roubado, né? A gente não sabe. Às vezes a gente não percebe. O Lubu é roubado porque ele tem uma passiva na campanha dele. Que aumenta o dano dele. E aumenta o dano que ele recebe também. Então ele é extremamente roubado. Aqui ele não tem. Mas ele ainda tem a ira do Lubu. Que tem um cooldown de 60 segundos, tá ligado? E dura 10 segundos. Então basicamente ele tira a moral de todo mundo por 10. É extremamente roubado. O Lubu é outro nível, mano. Deveria existir uma bomba nuclear chamada Lubu, cara. De tão forte que o cara é. Eu acho que eu vou matar ele, mano. Liu Chong fica aqui. Os demais ficam aqui. Cavalaria fica aqui pra ajudar no suporte. Machadeiro do Zodíaco fica aqui. Não vai pegar não. O cara vai fugir, ó. Fugiu. Filho da puta. Aquele cara ali vai morrer. O Zhang Bao. Eu não sei se é bom derrotar ele ou largar ele vivo. O Zhang Bao, sinceramente. Acho que é bom derrotar ele. Porque se a gente derrotar ele, ele... Ué, por que que o... Sumiu. Ah, ele entrou no meio do mato. Ele fugiu da gente. Cadê vocês? O cara tá indo pra onde? Vamos acelerar aqui. Junta todo mundo. Tá indo pra onde, maluco? Pra onde é que vocês estão indo? Que merda é essa? Tá bom. Agora se move todo mundo junto como um exército mesmo. Pra recuperar. O Lubu tá exausto, mano. Muito cansado. O Lubu lutou pra cacete, não lutou? Agora que eu me liguei, mano. Quão forte é o Lubu? Eu vou usar o crossbow do Liu Chong. Se a gente precisar enfrentar inimigo de novo. Exércitos inimigos de novo. Vamos formar aqui na frente. A gente ganha dessa guarnição aqui. Que fraca. Camponeses voluntários vão tudo morrer. Dá pra duelar com alguém? Não dá. Por que que vocês estão virados para o lado errado? Os caras tudo pro lado errado. Vamos matar esse cara aqui. Faz sentido nenhum eles estarem virados pro lado errado ali. Ninguém quer duelar. Liu Chong vem aqui pra frente. Lubu tá quase matando o cara. Vamos meter flechada aqui nesses lanceiros aqui. Vai lá, Liu Chong. Ativa o crossbow, Liu Chong. E mira no general inimigo ali. Boa, Lubu derrubou um cara. Eu acho que a gente consegue matar o cara se ele aparecer. Ah, acabou já, mano. Vitória. Olha que batalha épica, galera. Se a gente usar o Lubu desse jeito em todas as batalhas, a gente nunca mais vai perder. Nunca mais. Será que eu consigo pegar esse cara aqui com ele? Acabar com esse maluco aqui? Que aí eu acabo com dois generais de uma vez. Acho que eu consigo, hein? Esse cara vai morrer. Vai morrer, maluco. Vai? Fica fumando aqueles vape com gosto de pipoca que tu puxa aquela porra quente? Vai morrer. Aê, morreu. Aê, morreu. De joelhos para o mestre Lubu. Quer dizer, Liu Chong, né? De joelhos para o Lubu. Lubu matou 520 pessoas. Vai tomar no cu. 87 de fortitude. Ah, não é possível. O Lubu é muito forte, cara. Forte demais. Vamos pegar renda. Vai fazer cerco no cu de sua mãe. Ah, te fudei. Pegamos nível 6 com o Lubu, galera. Eu preciso pegar o olhar do dragão, né? Ah, fúria escald... Pegamos. Pegamos a passiva do Lubu. Pegamos a fúria escaldante. Maluco, nosso Lubu está imortal agora. Caramba, cara. Já era para os inimigos aqui. Já era para os inimigos agora, velho. A gente pegou a passiva do Lubu. Caramba, cara. GG. Não tem mais como ganhar da gente. É impossível. Talvez o Zenju ganhe da gente. Tipo, um talvez, bem talvez assim, tá ligado? Mas fora isso, mano. É nosso. Vamos fazer infraestrutura militar aqui. Pronto. Agora a gente tem uma guarnição muito mais forte. Vamos pegar renda. Vamos isentar de imposto de novo. Porque a gente está ferrado. Eu não queria morrer, galera. Eu não queria brigar e perder personagem aqui, né? Eu queria poder entrar aqui dentro e me recuperar da batalha, da replenish dos personagens. Enquanto está consertando as muralhas e tudo mais. A luta dentro da muralha é mais segura. Eu vou... Esse cara vai me atacar. Eu tenho quase certeza, mano. A AIA, quando ela pode, ela faz. Deixa eu entrar aqui. Pronto. Vamos entrar. Vamos passar o turno. E ver o que vai dar. Mas primeiro deixa eu ver o pessoal que está aqui. Eu não tenho nem como me defender direito aqui ainda. Eu vou ter que aguentar do jeito que eu estou, tá ligado? Eu vou ter que jogar o jogo do jeito que eu posso aqui. Essa fazenda aqui nem é de tanta importância. Ela é do Yuan Shu mesmo. Ela era do Yuan Shu. Não sei se vale a pena defendê-la. Eu vou ficar aqui porque é o melhor lugar para ficar, para recuperar. Vamos embora. Hum, Sal Sal quer o arco? Não dá para negociar, não? Vamos negociar isso aqui. Ah, ele quer o arco, mano. Espera aí, guerra? Porra, Sal Sal. O que é o... Não, não vou pagar, não. Ok. Eles fizeram aquilo que eu esperava. Os covardes fizeram aquilo que eu esperava. Eles fizeram o maldito cerco. Vamos ver aqui. Embora a gente possa fazer uma batalha noturna, a gente ainda pode perder gente. Vamos para mais uma, galera. Agora o Lubu vai matar todo mundo na porrada. Vamos embora. Ok, estamos aqui, galera. Vamos vincar para trás para poder se defender melhor dos inimigos. E juntar com a guarnição que vai... E juntar com a guarnição que vai... Fracassadamente tentar nos ajudar. Porque a nossa guarnição é muito fraca. Por enquanto... Ahn... O Lubu está com a passiva. Olha só. Fúria escaldante. A gente pegou a passiva. Enquanto isso, bota as cavalarias aqui no fundo. Mano, a gente vai conseguir. Vambora. A gente está com... A gente está com... Ah, o Goiz. GG. A gente vai matar todo mundo aqui. A gente vai matar todo mundo. Vamos com o Liu Chong também para cima. O foda é que os caras estão cansados, né? Disposto, disposto. Está meio cansado todo mundo, né? É um meio cansado para mais... Meio mais que para cansado, né? Vamos vir para cá. Isso que eu falei não fez sentido nenhum, né? Vambora. Aquele duelinho com a espadinha nível 1 que a mulher tem. Não visível, não quer duelar. Cara, eu vou matar o seu general, ô doido. Você não quer duelar comigo, mas eu mato você. Nossa, eles estão correndo tão rápido assim, mano. Os turbanos... Eles correm tão rápido assim. É uma impressão minha. Eu vou ficar aqui com a generoa. Deixa ela próxima do exército ali. O Liu Chong, eu não sei se consegue duelar. Vamos lá, Lubu. Cacetada, ô Lubu, velho. O exército de um homem só. De novo. Descontará sua ira. Por terem comido sua mulher. Vamos lá. E... Pula em área. Pula em cima. Vou duelar. Eu acho que o Liu Chong ganha desse cara aqui, né? Pelo amor de Deus, Liu Chong. Eu estou nível 6. O cara está tipo nível... Nível 2. Beleza. A Lubu já está matando todo mundo. Boa. Boa. Nossa, a Lubu está colocando geral para correr aqui, mano. Ah, tem um problema, né? Lembrem... Lembrando, o meu personagem está duelando ali. Putz, o Lubu caiu do cavalo. Fudeu. Vamos deixar o cara duelar ali. E tem um problema aqui, galera. A gente não pode utilizar... O Lubu para matar os comandantes inimigos, porque... Se ele fizer... E ele vai acabar fazendo sem querer aqui... Ele vai acabar fazendo sem querer aqui... Se ele fizer isso... Ele vai bufar o cara que está duelando ali. Então o Liu Chong tem que matar o cara antes de eu matar os caras aqui. Vai lá, Lubu. Dano em área, Lubu. Pronto. Danão em área. Boa. Ali o Chong venceu. Vamos matar o cara aqui. O Pei não sei o quê. Vai morrer. Morreu. Ai, que porradão, mano. Foi um baita porradão, tá ligado? O que a gente deu no cara. Corre pra cá, Lubu. Corre pra cá, Lubu. Lubu. Ai, Zé das mangas. Vambora. Tá quase voltando a... A habilidade mais poderosa dele. Vamos meter flechada aqui. Tomara que a gente não acerte o Lubu. Vai, Lubu. Porrada. Nossa senhora. Nossa senhora. As flechada do Liu Chong. Vai pra cima, Liu Chong. Vem pra cima, mulher do Liu Chong. Acho que se o Lubu tivesse perdido o cavalo, a gente já tinha matado esse cara. Olha que batalha fácil, galera. Porque a gente é extremamente roubado. Boa, Lubu botou mais um pra correr. Bate aqui de novo, Lubu. Bate aqui de novo, Lubu. Vai, Lubu, quebra esse maluco aqui, porra. Ó o Lubu boçal olhando. Eu vou te matar, cara. Vou te matar. Vai, Lubu. Sobre o romance dos três reinos, galera. Quem pesquisar sobre o Lubu, não o faça. Vocês vão acabar tendo ódio do Lubu. Pois o Lubu é uma figura abjeta. Vivia bêbado. Flechada, vai morrer. Vai morrer. Eu acho que a gente mata ele. Vai lá. Vai, Liu Chong. Boa. Liu Chong deu o HK no cara. GG, mano. Vitória acirrada, mas foi boa. De novo de joelho, meu bom. Tu não se cansa, não. O cara cai de joelho de novo, galera. E de novo a gente consegue uma renda. Eu tô quase ganhando uma renda passiva aqui, né? Eu tô quase ganhando. É como se eu processasse o Instagram e estivesse ganhando uma renda passiva do Instagram toda hora. Eu tô consertando as coisas aqui, mano. Toda hora com o dinheiro que os caras estão me dando ali. Eu acho que eu vou acabar com esse maluco aqui agora. Eu não vou deixar ele fugir, não. Esse exército aqui. Eu vou acabar com eles, galera. Talvez eu corte o vídeo, hein? Vitória incontestável. Na moral... Galera, eu vou cortar essa luta aqui pra não tomar o tempo, beleza? Porque eu só vou pegar o Lubu e sair devastando todo mundo, beleza? Aê, matei. Foi bem rapidinho, ó. Acabei com os caras aqui. Eu não queria ter que lutar com ele de novo, não, mano. Aê, morreu todo mundo. Caramba, galera. Exterminamos nossos inimigos, cara. Eu talvez tenha que brigar com esse cara aqui. Deixa eu ver. Ah, fugiu, né, covarde? Beleza, ele fugiu. Bom, inimigos derrotados, o Lubu recrutado. Caramba, mano. Que foda. A gente tem o Lubu, cara. Cara, vocês sabem o que é isso? Ter o Lubu no exército. Ter um fucking Lubu no nosso exército, cara. Isso é foda demais, mano. Isso é muito foda. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo de Total War Lubu, galera.